Entendendo a mitologia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou conversar com vocês sobre as musas. Faz tempo que eu não faço vídeo sobre mitologia e esse tema me veio, eu acho que as musas é um bom tema. Antes, como sempre, vou pedir para você se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, me siga lá no Instagram, que vi do mundo, curta esse vídeo, comente e veja as opções para membros. Agora a gente tem conteúdo exclusivo sobre teoria literária, sobre, enfim, conteúdo voltado para a nossa formação cultural. Dê uma olhadinha aqui embaixo, que agora para os dois níveis a gente tem conteúdo exclusivo. Então, bora lá, vamos às musas. Para falar das musas, eu vou falar um pouco de Homero, porque ele, para mim, é o melhor exemplo de aplicação de musa, não é bem o tema, mas aplicação da dinâmica, do impacto das musas na vida ali na Grécia Antiga. Grécia Antiga, eu estou falando de um período assim, século VII, antes de Cristo, mas não só, né? Antes disso, depois disso também. Mas como eu estou falando de Homero, eu estou falando de um período ali mais específico. Então, quem são as musas? Já vimos em outro vídeo sobre mitologia, que Zeus, que a tudo fecunda, a tudo quer, a tudo deseja, tudo não, né? Tudo que se move, ele copula com tudo que se move. Ele copulou com a deusa Minemosine. Quem é a deusa Minemosine? A deusa da memória. Então, o Minemônico vem de Minemosine. A Minésia vem de Minemosine. Minemosine é a deusa da memória. Com a deusa da memória, Zeus teve nove filhas, né? Nove musas. Então, as musas da mitologia grega são filhas da Minemosine. Isso importa? Importa muito porque eu vou falar da Minemosine e de Zeus, né? Se alguém aí já leu essas obras clássicas, Odisseia, Elíada e tal, vocês já perceberam que no começo tem um entróito que a gente chama de Invocação às Musas. Por que elas são invocadas? Porque, assim como os outros deuses, assim como os santos na religião católica, elas representam um dom, uma área, uma invocação, uma parte do corpo que nós, humanos, queremos desenvolver. E por isso que elas são invocadas. Cada musa é responsável por um feito desse. E aí vamos a elas, com nomes gregos difíceis, então eu tenho que olhar aqui na minha colinha. A gente tem a Calíope, bela voz, então é a musa da eloquência. Então, os poetas precisavam de eloquência. Falaram bem, convenceu o outro. Os oradores também. Clio, a proclamadora da história, seria a musa da história, que proclama, que narra. Então, pense em que Tucídides, por exemplo, devia fazer uma invocação a Clio. Herato, amável. Então, a deusa da poesia, deusa não, musa. Se eu falar deusa, me perdoe, ato falho, entendam como musa. Em algum momento eu devo substituir aí. Mas é musa. Herato, poesia lírica. Então, os poetas líricos faziam invocação a Herato. Interpe, a doadora de prazeres. Bom, assim ela poderia ser invocada em várias situações, né? Podemos imaginar várias situações. Mas é a musa da música. Quem cantava fazia invocação a Interpe. Meopomine, a poetisa. A poetisa servia principalmente para os dramaturgos. Tragédia, tragédia grega. Então, pense em que? Então, pense em que? Eurípides, Sófocles e o outro que eu esqueci. Eles faziam invocação a Meopomine. Polimnia, a de muitos hinos. Então, é a musa da música cerimonial, música sacra. Então, um rito ali religioso, ela era invocada. Thalia, a que faz brotar flores. Musa da comédia. Então, pense em que Aristófanes, o grande comediógrafo que a gente conhece, tem notícia, Aristófanes, devia fazer uma invocação a essa musa para produzir lá seus textos. Terpsicore, a rodopiante. A musa da dança. O Machado de Assis tem um conto que tem este nome. E é o conto sobre dança, né? O casal que dança. Mas tem esse nome. Lembro muito bem. Esse nome me marcou muito. Urânia, a celestial, deusa da as, musa, astronomia e astrologia. Então, os astrônomos e os astrólogos faziam invocação a essa musa para bem produzir, para bem desenvolver ali o seu métier. E aí? Eu falei para vocês. E Homero? Eu não sei se outros poetas também, eu imagino que sim, mas Homero eu tenho certeza. Ele fazia invocação a Minimozine também. A deusa da memória, a deusa da memória. Para quê? Para lembrar. Eu imagino que os poetas das epopeias, e as epopeias são histórias gigantescas, precisavam se lembrar de muito mais coisas. E o Homero, ele era considerado como um vate. O que é vate? Uma pessoa que tem, assim, dons de sacerdote, inclusive. E ele era cego, então, né? Já tem aí toda uma aura mística. Como ele fazia isso? Ele invocava a Minimozine para fazê-lo lembrar de tudo que tinha acontecido para que ele pudesse fazer essa transmissão dos ensinamentos dos deuses para os ouvintes, para os interlocutores. Então, ele invocava a Minimozine e quando ele invoca um deus, uma deusa, que ele está falando, olha, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer, não sou eu que estou dizendo, são os deuses, né? Os deuses estão usando o meu corpinho apenas. Eu sou apenas um instrumento, um meio para que os deuses transmitam até vocês esses ensinamentos. Percebam que era uma função de mediador, claro, mas era uma função até de vate. Vate por quê? Porque eram os ensinamentos divinos, né? Ensinaram a não cometer híbris por meio de exemplos, tudo o que acontecia, né? Com essas histórias, essas narrativas todas. E era vate por quê? Só porque faz uma referência aos deuses? Não, porque nesse processo de transmissão cultural, ele está fazendo um... Ele está praticamente doutrinando. Por quê? Para os gregos antigos, a mitologia era a religião. E se ele está contando, narrando os mitos, invocando deuses para lembrar e narrar os mitos, tal qual aconteceram. Então, assim, ele fazia isso usando um argumento de autoridade para fazer as pessoas acreditar que o que tinha ocorrido, o que ele ia falar, era exatamente aquilo, porque os deuses estavam falando por meio da boca dele. Então, invocaram a minimusine e tinha essa função. Aí, invocavam as musas para esses dons todos que eu apontei aqui ao citar ali a função de cada musa, né? Uma da dança, outra da música, outra da poesia sacra e tal. A gente está falando de um contexto em que a oralidade tinha mais valor que a escrita. Havia escrita nesse momento? Havia. Mas a escrita era usada para outros fins, né? Para normas e tal. Essa questão de literatura tinha mais valor quando proclamada. Então, havia concursos de poesia, de declamação de poesia. Não só a poesia, mas a gente está falando de um contexto em que a oralidade realmente tinha muito valor. Até as disputas, os concursos para disputas, assim, os embates filosóficos, né? Não é à toa que Platão criou diálogos. A fala, a escuta, o diálogo, a oralidade tinha muito mais valor que a escrita nessa cultura, certo? Então, uma figura como Homero, que tinha até um papel de voz, nossa, é uma sumidade ali para aquele contexto. As musas, para os outros poetas, eles poderiam invocar Minemosine também? Poderia. Mas a Minemosine, ela faz mais sentido para uma narrativa tão grande como a epopeia. E aí, um dos recursos para memorizar uma obra tão grande como Ilíada Odisseia, é que, primeiro, é uma narrativa com começo, meio e fim, né? É uma história. O que é diferente de uma poesia lírica, por exemplo. É uma história, é uma história rimada. Então, a rima também ajuda a lembrar, né? Além de ser uma história com começo, meio e fim, a rima também ajuda a lembrar. Então, é assim que eles conseguiam. E é claro, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto. A gente está falando de uma época que não existia direitos autorais e cada um performava, contava a história de uma maneira. E aí, o Homero, ao utilizar esse recurso, essa apelação a Minemosine, e eu acredito que não era só ele que lançava a mão desse recurso, ele está deixando, ele quer fazer crer que a história dele, sim, é a certa. A história dele é, narra os fatos, como aconteceram, porque ele está sendo guiada pela deusa da memória, que é tudo sabe e tudo lembra. Então, é isso. Um vídeo mais curto que os outros, mas eu estou gostando de fazer uns videozinhos mais curtos, e para editar é uma belezinha. E muitos de vocês gostam também de vídeos curtos, muitos gostam de vídeos longos, então a gente vai intercalando. Tá bom? Me digam aí o que vocês querem saber mais de mitologia que eu ainda não tenha trazido aqui. Se eu conseguir. E aí eu vou tentar atender o que vocês... Se eu der conta, se eu souber, é claro. Eu vou tentar atender o que vocês me pedirem, tá bom? Muito obrigada, beijo e tchau, tchau.